Eu sempre tenho mostrado para vocês nas redes sociais, eu fazendo um tratamento com essa pistola aqui, que emite ondas de choque, mais precisamente, ondas de pressão radial. Só que agora eu tenho também essa bazuca aqui, que emite ondas de choque focalizadas, produzidas por uma geração de energia eletro-hidráulica. Qual que é a diferença dessas duas tecnologias? As indicações são as mesmas, tratar tendinite, bursite, dor músculo-esquelética e lesões ósseas, fraturas, fraturas que não consolidaram, como a pseudo-hidráulica. E a diferença está na eficácia, a eficiência. As ondas focalizadas, que é da bazuca que eu mostrei, requerem menos sessões e a chance de um resultado positivo é maior. Então, finalmente, depois de muitos anos, consegui trazer essa tecnologia aqui e espero mais para frente trazer ainda mais para ajudar os pacientes com dor.